Vamos finalizar isso aí, porque daqui a pouco eles estão lá no SESC, ó... A temperatura da cerveja da coisa, como que tá? Excelente! A cerveja da coisa, galera! Não é lógico que se brisa! Os caras não estão lá... Não adianta estar gestando, ficar aqui pra dar o arcângel no Jazz, apesar de ninguém saber que tá bom! Salve, salve, meus irmãos, porcas, borboletas... Ainda tá rolando um par de cortesias! É uma salva de palmas, vamos finalizar esse bloco! Boa noite! Bom demais, a gente volta aqui! Ano passado a gente teve duas vezes aqui na terra de vocês! Que bom estar tocando pela primeira vez aqui no SESC! Eu sou da rainha do Maceio que pode dar uma ice kiss! Sou da madruga, mas gosto de ser bem tratada de manhã! Eu toco tudo, mas também tenho um ponto forte! Eu toco tudo, mas também tenho um ponto forte! Eu toco tudo, mas eu toco tudo! 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 Eu toco tudo, mas eu toco tudo, mas eu toco tudo! Eu toco tudo, mas eu toco tudo! Eu toco tudo! Eu toco tudo! Eu toco tudo! Minhas armas, cinquenta corpos no bolso e o tarão de cheque do meu pai Super Herói Playboy! Super Herói Playboy! Super Herói Playboy! Eu morro de uma vida pessoal, acima de escudo do meu pai Sou um convite, rumo com malas, cheio, que brilho tudo de si Para mais fácil conseguir sorrir, mas você quer saber que eu venho a ver Super Herói Playboy! Super Herói Playboy! Super Herói Playboy! Tem coisas que pra te refletem Preciso esconder a voz Preciso chegar perto A boca em seu ouvir Preciso chegar perto A boca em seu ouvir Não pode acordar Te pagar com a cabeça Não pode acordar Quem é o Danilo? Quem é o Danilo? Quem é o Danilo? Quem é o Danilo? Alguém do Sesc, podia dar uma força aqui por favor? Esse cara é Denis Law Thank you, thank you, my people. Hey, there!